Quer saber quem ganhou a prova de resistência da Avon PowerStay? E aí, quem você acha que vai ganhar a prova de resistência PowerStay da Avon? Comente aqui embaixo! Fique até o final do vídeo para saber como conferir quem ganhou essa prova de resistência da Avon no BBB22. Mas antes, convido você que não é inscrita ou inscrito ainda no canal a já clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo. Antes de mais nada, compartilhe ele com sua família e seus amigos nas redes sociais. Você conferiu que nessa quinta-feira, dia 24 de março de 2022, tivemos mais uma prova do BBB22. E nessa prova de resistência da Avon, os participantes tiveram literalmente que provar que querem ganhar a liderança. Você irá saber quem ganhou a prova de resistência na descrição desse vídeo, confira aqui embaixo, pois você saberá quem ganhou essa prova de resistência da Avon. Muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau!